Esse período de alternância no tempo e de chuva persistente sempre gera preocupação para quem passa pela Serra do Rio do Rastro. A rodovia segue em obras para aumentar a segurança na encosta. O repórter Juno César está ao vivo conosco e vai trazer informações sobre mudanças no trânsito que começam a valer a partir de hoje por causa do transtorno de contenção de rochas. Juno, que informações são essas para o nosso público telespectador? Boa tarde, Juno. Exatamente, Mestre. Uma ótima tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, João Paulo, na verdade, essas obras devem seguir até maio desse ano. São obras que acontecem em 25 pontos ao longo da SC390, ali para quem vai subir ou descer a Serra do Rio do Rastro. E a informação é a seguinte, desde hoje pela manhã já, atenção você que vai pegar a estrada nesses próximos dias. Isso já a partir de hoje. Para quem está subindo, a Serra está fechada para o tráfego a partir das 7 da manhã até as 18 horas. Para quem vai descer, a Serra estará fechada das 7 da manhã às 19 horas. Aos finais de semana, no sábado e domingo, a Serra estará aberta. Então, a principal informação é essa para você planejar a sua viagem de segunda a sexta-feira, para quem vai subir Serra fechada das 7 às 18, para quem vai fechar Serra fechada das 7 às 19 horas. Esse projeto, todo esse trabalho, vem com investimento do governo federal de cerca de 19 milhões de reais. É o programa Novos Rumos, que trabalha na melhoria do trânsito na Serra do Rio do Rastro. Então, atenção motoristas! E aproveitem a sua viagem, claro, com muita tranquilidade. Afinal, a polícia estará no local orientando e tem placas também orientando em relação a essa situação. Os trabalhos continuam, João Paulo. Bacana, obrigado. Grande Juno, trazendo essas informações sobre a Serra do Rio do Rastro e que movimento ela tem tido nos últimos fins de semana. É uma loucura o que tem. As pessoas estão utilizando a Serra do Rio do Rastro, que é uma das belezas da natureza e da infraestrutura aqui na nossa região.